Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, que bom ter a sua companhia em mais um sábado. Estamos aqui juntos, levando a você sempre dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre pensando em você amigo, amiga, telespectador, telespectadora. E claro, a gente sempre traz assuntos bem interessantes. E você já ouviu falar em ozônioterapia? É o assunto que a gente vai trazer hoje aqui no Vida Mais Leve, que tem ajudado, essa terapia que tem ajudado muitas pessoas em relação à saúde. E a nossa entrevistada de hoje será a fisioterapeuta especializada no assunto, Bruna Tessaro. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui. Bruna, vamos começar falando então do que seria a ozônioterapia e como surgiu essa terapia. Então, a ozônioterapia é uma técnica terapêutica que utiliza a mistura do oxigênio e o ozônio, que juntas através de um gerador vão formar o ozônio medicinal. Ela é usada em um número amplo de patologias e pode ser usada de forma isolada e complementar. O ozônio medicinal começou a ser usado ainda na Alemanha há mais de 100 anos na Primeira Guerra Mundial, sendo bastante utilizado no tratamento de feridas dos soldados. E essa técnica chegou ao Brasil em 1975. Bruna, e o que trata então a ozônioterapia? A ozônioterapia trata mais de 250 patologias, que podem ser de origem inflamatória, infecciosa ou esquêmica. Ela trata fibromialgia, trata dores articulares, lombalgia, cervicalgia, trata feridas, úlceras diabéticas, trata também doenças autoimunes, condições gerais de idosos. É usada no tratamento também para auxiliar tratamento de câncer, para combater os efeitos colaterais de quimio e radioterapia. É utilizada em atletas para melhora de performance e também na estética, em estria, celulite, gordura localizada, olheira e linhas de expressão. E como são feitas essas aplicações, Bruna? Inclusive, vocês estão acompanhando aí algumas imagens, enquanto a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, das aplicações da ozônioterapia. Alguns exemplos das aplicações, né Bruna? Então, pode ser usada de forma sistêmica, que vai agir em todo o organismo e também de forma local, que vai ser uma articulação, vai ser muscular. Isso tudo é determinado na avaliação, no caso. Tem também o uso da água ozonizada, de forma tópica e do óleo ozonizado. Muito interessante. E também quais os benefícios, além de tudo isso, né, os tratamentos específicos para cada tipo de doença, mas os benefícios, no geral, da ozônioterapia? Então, a ozônioterapia, ela tem efeito contra bactérias, vírus e fungos. Ela tem efeito imediato nas dores, então ela combate dor e inflamações. Ela estimula o sistema imunológico, ela regula o metabolismo, favorece a regeneração tessidual e a cicatrização, além de melhorar a oxigenação celular, entre vários outros. São vários benefícios mesmo. Atenção você que está nos acompanhando aí, a ozônioterapia, quanta diferença pode fazer aí, trazendo vários benefícios para a nossa saúde no geral. Bruna, e aqui a gente quer saber o seguinte, existe contraindicação, né, tem algumas pessoas em específico que não podem fazer, como que funciona? Então, tem algumas contraindicações absolutas, que seria a doença de favismo, que é uma deficiência na enzima G6PD, e os casos gestacionais por questões deontológicas, de ética mesmo. E as contraindicações relativas, que seriam hemorragia aguda maciça, anemia grave, hipertensão arterial descompensada, hipertireoidismo descompensado e estados convulsivos. Mas isso tudo é avaliado certinho, depois da anamnese, a gente determina se a pessoa pode ou não realizar. Os tratamentos têm um período, ou é cada caso é um caso, para ter aí um resultado? Normalmente, nas primeiras sessões, o paciente já relata a melhora, mas isso varia conforme cada patologia e quanto o processo já está evoluído. Que bom conhecermos mais sobre essa terapia tão importante, que traz tantos benefícios para a nossa saúde, ozonioterapia. Hoje você ficou sabendo mais sobre esse assunto, e nós conversamos então com a fisioterapeuta especializada, Bruna Pessaro. Muito obrigada, Bruna, pela sua participação. Obrigada pelo convite. E obrigada a você que esteve conosco em mais um Vida Mais Leve, em mais um sábado que estivemos aqui, levando a você informações, um bom conteúdo, falando em dicas de saúde, bem-estar e, claro, qualidade de vida. Esse é o nosso Vida Mais Leve, feito especialmente para você. E, claro, se você tem alguma sugestão, algum recadinho, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Ah, e me siga lá também no Instagram, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Transcrição e Legendas Pedro Negri